Para por aí, senhora conservadora. Não precisa dizer mais nada. Ela já me aceitou e eu já aceitei. Então vamos diretamente ao assunto. E chamina-lhes. Ok, sendo assim... Não há mais. Senhor Samuel. Pois. Senhora Amélia, eu vos declaro marido e meu filho. My baby. My sweetie. My darling. My honey. My honey. My honey. My honey. My honey. Minha honey. Amém. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau